Como é que você vai ver o que é? Não é? Sou a Noni Bazarian, produtora agroflorestal do sítio Amaranto, município de São Roque, aqui pertinho de Araçara e Iguama. O Daniel me convidou aqui do sítio Paraíso pra gente pensar numa agrofloresta também aqui pro sítio. E aí a gente resolveu nesse fim de semana fazer um curso de introdução de agrofloresta com foco em madeira e fruta pra começar aqui o movimento da agrofloresta no sítio dele. E aí passamos desde sexta, estamos aí, desde preparo de solo, identificação das mudas e fazer os consórcios, junto com a parte teórica. Então, pra contar um pouquinho aqui do sítio Paraíso, essa área aqui é uma área que sempre foi pasto, parece há vinte e poucos anos, está bem abandonado, não está muito cuidado, bem degradado, embaixo de um linhão. A gente está aqui no vale do rio Tietê, não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ali passa o rio Tietê, ainda fede, né? Ainda tem um cheirinho, né? Vem de São Paulo. E a família do Dani inteira é de marcineiro, carpinteiro, acho que desde o avô, bisavô dele, então ele sempre trabalhou com madeira e sempre teve essa preocupação de também plantar as árvores, ter todo esse respeito às árvores e tudo a ver, plantar agrofloresta nesse consórcio de trazer a floresta de novo, ocupando esses territórios degradados e plantar comida. Então, aqui a gente fez um teste, é um experimento, estamos tentando usar todos os princípios da agricultura sintrópica nesse modelo. Então, aqui a gente tem... O que a gente fez aí? Nesses três dias? Qual era o estágio inicial? O Dani preparou já há um ano atrás, ele arou, passou a grade aqui para tentar renovar esse pasto, colocou Mombassa e Crotalária e deu algumas falhas, foi tudo a lanço, mas a gente percebeu que foi bem melhor aqui do que ali do outro lado da cerca onde não foi feito isso. E aí já faz umas duas semanas previamente do curso que eles foram preparando, roçaram, a gente escolheu esses 200, 150 metros, 200 metros para fazer o curso numa distância de uns 25 metros aqui do Linhão, que a legislação permite você já ter arbóreas. E foi roçado, passado a tobatinha, calcareado, depois colocou esterco, cinza, pó de rocha, e a gente deu uma caprichada agora também na cinza e no Iorim, na preparação dos canteiros. quando a gente chegou aqui na sexta-feira com a turma estava já adubado, mas os canteiros não estavam feitos. Então a gente começou a preparar os canteiros, delimitar, a gente fez canteiros de 80 centímetros, 40 centímetros de caminho, e, respeitando aqui um pouquinho a curva de nível, e os canteiros estão mais ou menos, é, sudeste e noroeste, não sei direito, mas não está leste ou oeste perfeito. Aí a gente tem aqui, a gente fez um pouco adensado, como o foco era madeira, escolhemos fazer duas linhas de horta ou roça, e uma de árvore, em vez de deixar três na entrelinha, para justamente ter mais número de madeira, mas também é um teste. Então aqui, cada arinha dessas de roça, a gente fez um consórcio diferente para que os participantes tivessem essa experiência de ter diferentes plantios. Então, a gente não plantou muita horta aqui, porque, bom, a irrigação ainda está sendo implantada, o Daniel não mora aqui, tem poucos funcionários, então não é o perfil para ter horta. Mas a gente plantou um canteirinho de horta, bem simples, para o pessoal também ter essa experiência de plantar horta. Então, é foco em madeira e fruta, mas é possível plantar um monte de coisa, e foi muito abundante o curso, porque todo mundo trouxe recurso, semente, muda, e a gente foi encaixando. Então, vou mostrar primeiro aqui a linha de árvore, que a gente plantou, a gente manteve o espaçamento de 2 a 3 metros das árvores nobres, e plantou banana a cada 4 metros, para ser um pouco mais espaçada e não sombrear tanto, e eucalipto entre essas madeiras e as bananas. Escolhemos algumas frutas nativas, então aqui tem o eucalipto, a banana bem pequenininha aqui, uma muda da Embrapa, o eucalipto, e uma arueira verdadeira. Para o extrato baixo, a gente usou o café, então o café tem mais ou menos um metro de distâncias entre o eucalipto e a banana, a banana e o eucalipto, e assim por diante, até a fruta espalhando o café, de uma maneira que, como ele vai no futuro ocupar o extrato baixo, ele não vai atrapalhar o desenvolvimento das outras. Como fruta, a gente escolheu basicamente as mirtáceas, as espécies nativas, como aqui a goiaba, uma goiaba selecionada, se não me engano essa é a amarela, e também as pitangas. Então elas também estão mais ou menos a quatro metros de distâncias intercaladas entre as bananas. A gente está testando aqui, também, o uso de árvores adubadeiras, mais de ciclo curto, que são já intermediárias, junto com as árvores nobres, para servir de poda. Então, além da banana, além do eucalipto, a gente tem bastante tamboril, e ingar, e valsigarra e angico. Essa é qual? Angico. Essa é uma planta de madeira boa e de extrato emergente. Então a gente também plantou alguns angicos no lugar do eucalipto. essas quatro espécies que eu apresentei são leguminosas, fixam nitrogênio, e aceitam muito a poda. Então isso também vai ser um teste para plantar bem, a gente plantou bem próxima das árvores nobres, porque, de certa forma, a gente quer que as árvores nobres, para ter mais qualidade da madeira, que elas cresçam reto para cima, para que tenha o fuste bem linear. E se ela tiver muito espaço para crescer, ela provavelmente vai dar os ramos. Então ela precisa de um manejo de poda. Então plantando essas árvores próximas, a ideia é que ela tente crescer mais para cima. Então essas são as linhas de árvores. Algumas mudas a gente mudou, tem jequitibá, tem pau-ferro, tem louro frejó, que é uma árvore que o Dani usa muito para a movelaria. tem também o louro pardo, e a gente plantou jatobá de semente. Enfim, a gente escolheu uma variedade de espécies. Ah, os IPs também, tem o IP amarelo e o IP roxo, que são árvores que vão demorar para ser colhidas, elas vão estar aqui. Enquanto isso elas vão estar sendo criadas por essa diversidade de outras plantas. Nesse consórcio aqui de horta, a gente plantou mandioca em todas as linhas. A mandioca aqui, ela vai ajudar muito no desenvolvimento dessas árvores, ela que vai ser esse trator vegetal vivo. Então mesmo nas linhas de árvore, a gente plantou mandioca, mesmo que a gente não colha elas, elas vão servir para ajudar a perfurar a terra e servir como guia principalmente das árvores mais nobres. nas linhas de horta, a gente plantou mandioca deitada, porque a gente já ganhou umas manivas pequenininhas. Então também foi um teste para ver, tem até um baiano no grupo, que é assim que eles plantam na Bahia. Aqui a gente plantou mandioca 45 graus, só naquele canteiro que eu já vou explicar, porque a gente não plantou mandioca naqueles dois de horta. Então aqui o consórcio foi batata doce, quiabo, mandioca, que foi mandioca, taioba, espinafre e adubação verde, bastante adubação verde de leguminosas. E aqui a gente testou mandioca com abacaxi, milho e pimenta. E no pé de cada mandioca também vai crescer um feijão. Maravilha! E naquele canteiro lá, o último para explicar, para fazer esse teste também, a gente plantou capim mombassa de semente, a gente fez em buraquinhos a cada 20, 30 centímetros, e linhas de mombassa e crotalária no meio. E ainda plantou milho e feijão guandu. Então aqui eu não sei nem quantas espécies a gente plantou. Ah, tem até um canteiro de árvores que também eu pus um pouco de plantas aromáticas, medicinais, para ver que é possível você plantar. Essas plantas na linha de árvores são permanentes, elas também podem ser incluídas nessa fase mais inicial, de zero a um ano, até três anos, e os alecrins também podem ficar. E para finalizar, a gente ainda plantou muvuca de semente na linha das árvores, nos pés dos eucaliptos, trazendo mais diversidade e plantas que se propagam melhor por semente, como o urucum, moringa, o jatobá que eu já disse, tem um pouco de cinamomo também. Enfim, eu acho que o pessoal aproveitou bastante, conseguiu ter contato com diversas formas de plantio, diversos consórcios, e aqui a gente vai fazer um teste. se realmente o capim for bem para adubar, para ele que vai ocupar toda essa área aqui, ele vai poder testar as melhores árvores que se dão melhor aqui, e para facilitar o trabalho e simplificar nos próximos plantios. É isso, ficou muito longo, né? E na entrelinha aí, o que que tem? Ah, é, putz, eu já fui falar do consórcio e não expliquei aqui o preparo da terra. Isso é importante. Depois você corta aí, né? É, aqui a gente... Foi muito legal que a gente usou três tipos de material para matéria orgânica morta, porque era o que a gente tinha disponível. Então, do lado das linhas de árvore, a gente colocou a madeira, a madeira que faz solo. Então, é muito importante, se a gente quer recuperar logo esse solo, a gente trazer esse tipo de material e de uma forma organizada que a gente vai evitar mais compactação. E todas essas árvores aqui, essas frutas vão se alimentar dessa terra preta que vai estar sendo produzida pela madeira. No canteiro de árvores a gente paparicou um pouco melhor, já que tem horta, que é uma madeira... é um material triturado de poda. Então, tem muita riqueza. Essa aqui vai demorar mais para desaparecer. E no canteiro de horta a gente usou o capim da braquiara que estava aqui. roçado, tentando evitar ao máximo de não ter rizoma. A gente tirou os rizomas para que não haja rebrota. E ainda por conta de aqui ser uma marcenaria, a gente usou a serragem mais grossa nos caminhos para deixar essas madeiras mais unidas e também trazer mais material aqui para ajudar na decomposição. e eu acho que é isso. É isso, né? É isso. É isso mesmo. A gente tem que entrevistar o Dani agora. Dá. Olha o nome. Pra ver o que ele achou. Boa. Muito obrigado, hein? Obrigada a você. É isso. Esse é o passo a passo para fazer uma agrofloresta. E mutirão com muita gente. É bem mais divertido, mais gostoso e menos trabalhoso. A gente fez isso aqui em três dias. Tem uns 150 metros quadrados. Sei lá, acho que umas 50 a 100 espécies de diferentes ciclos. A primeira que vai sair daqui é a rúcula. A gente plantou calêndula também, que também vai dar as florzinhas aí daqui uns dois meses. E... Mas isso aqui, se fossem duas pessoas, ia demorar muito mais. E pode pôr no mínimo duas semanas aí, talvez. Sim. Pra plantar e organizar tudo. Então beleza. Valeu, Noni. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada.